Então, estamos online. Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma live para falar um pouquinho sobre as criações da nossa mente. Então, já vou chamar a Priscila para a gente conversar sobre isso e, enquanto isso, vocês vão entrando. Priscilinha, vamos ver. Aqui está. Vamos lá. Eita! Que lindeza é essa de cabelo? Não, meu cabelo está com vida própria, né? Não, está lindo. Não, está engraçado. Eu não estou sabendo lidar. Está muito engraçado. Não, mas está bonito mesmo. Todo dia é um desafio diferente. Porque tem dia que ele quer ficar de casa, tem dia que ele quer ficar grandão, tem dia que ele quer ficar pequena. Mas está bem bonito. Obrigada. É você. É, espelho, né? Aprendi com você. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. O que está acontecendo aqui com o meu negócio? Está falhado. Espera aí. Vamos lá. Eita! O meu negócio está com uma listinha aqui de baixo. Ah, não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, acho que está funcionando, né? O pessoal entrou aí... Espera aí, deixa eu fechar esse negócio aqui. Pronto. Agora foi. Então, vamos lá. Hoje, vamos falar sobre as ilusões da nossa mente, né? Acho que esse é melhor, né? Ilusões da mente, o que você acha que encaixa melhor? Eu acho que, de repente, a gente pode começar sobre a criação da realidade para quem está... Não ficar perdido, né? Quem está entrando agora, não ficar perdido. Teve uma pergunta que me fizeram e aí, tipo, através dessa pergunta, a gente resolveu usar esse tema. Então, é o seguinte, a menina, o seguidor... Meu Deus, o trem sumiu aqui. Espera aí. Vai. Está virando, a minha câmera está virando sozinha. Pronto. Então, ela falou... Você acredita ou você vive tudo o que você tem na sua mente? Eu tenho dúvidas em relação à criação. Por que tem pessoas que acreditam em uma coisa, que veem alguma coisa, que têm alguma habilidade de ver coisas diferentes e eu não? Então, ela questionou mais ou menos sobre isso. Então, eu falei para ela, vamos fazer uma live e a gente vai explicar tanto a criação de realidade quanto a criação de mundos e criação em geral. Então, você quer começar? É, espera aí. Só refazendo a pergunta. Ela perguntou por que algumas pessoas têm habilidades e outras não? É, por que algumas pessoas falavam que viam mestres sancionados, outras pessoas... Por exemplo, eu conseguia ver a aura das pessoas e ela não. Por que ela conseguia, tipo, imaginar... Eu conseguia criar tudo o que eu queria e ela não. Entendeu? Então, se isso era uma coisa que era... Tipo assim, alguns vieram como dons para isso, entendeu? Tipo, se era alguma coisa que poderia ser desenvolvida ou não. Tipo assim, ah, eu nasci e não vejo nada, para mim não me deu um inferno, é isso. Tá. Sabe? Ou não? Tá. Todo mundo, todo mundo tem as suas capacidades, suas habilidades. Isso não é exclusivo de uma pessoa, de uma raça, não é exclusividade de nada. Só que tem o seguinte, nós estamos aqui na separação. Então, nós viemos aqui para experienciar a vida que a gente leva. Então, cada um tem o seu pacotinho de informação que vai experienciar, de acordo com aquilo que a pessoa assimila. Porque poder de criação, todos temos. Todos temos, sim. A habilidade, todos temos. Porém, a informação, aquele pacotinho de informação, quando você nasce, você já tem aquela informaçãozinha lá dentro de você, aquilo dali se desenvolve. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Entendeu? Mas criar e habilidade, todo mundo tem. Todo mundo tem. O diferente é isso. É a informação que você tem dentro de você. É isso que vai fazer a diferença de forma que você assimile. Entendeu? Sim, é a mesma questão do que a gente fala, por exemplo, nós, nós duas aqui, nós não temos uma verdade. Nós não temos nada para ensinar para os nossos seguidores, para as pessoas que estão assistindo. Nós não estamos aqui, não somos professoras. Não somos professoras. Por quê? De maneira nenhuma. Porque a gente não consegue ensinar nada. O que acontece? Nada. Existe uma biblioteca do ser, a biblioteca do seu ser, ou seja, o ser é o que eu sou, esse ser aqui, né? Então, existe uma biblioteca aí do seu ser, que a biblioteca do seu ser contém certas facilidades, certos medos, certas coisas. Por quê? Porque você já teve uma linha aí de vida. Então, assim, esse é esse corpo Fernanda Freitas aqui, primeira vez, mas já vem de outras, de outras linhas. Imagina meu pai, minha mãe, todo mundo que vieram antes. Quantas pessoas vieram antes com várias crenças, medo, participaram de guerra, tararã, saúde e tudo mais. Então, a gente tem aquele, aquela fitazinha gravada ali dentro. E aí, o que que acontece? Dentro do que eu consigo evoluir, por isso que a gente fala a questão de, ah, você tem que pegar o seu mundinho aí e revirar, pra encontrar o que que você tem lá dentro, que sintetiza, né? O que que a gente tá falando aqui, que sintetiza com você. Ou você falar, eu quero mudar, quero aprender. Então, a questão de soltar aquela bagajinha e falar, olha, mamãe, papai, familiares, ancestrais, isso veio de vocês, mas agora eu quero ser o nada aqui, quero aprender. E aí, começar a testar, né? Mas aí, a questão de, por exemplo, por que que eu acredito, por que que eu coloco sempre essa busca fora? Então, assim, qual que é a noção, qual que é o motivo que eu fico buscando ali numa meditação ver um mestre ascensionado, ver um anjo, achar uma resposta? Por que que eu fico ali, qual que é, assim, só pra gente analisar o não e o sim das coisas. Por que que seria ideal, ou seria necessário, pra ela que perguntou, por que que ela quer ou queria ver alguma coisa? Ou seja, isso seria um meio de facilitar a vida dela? Ela acha que, por exemplo, se eu ver algum anjo, ou se eu, por exemplo, tiver uma resposta, vai salvar a minha vida. Do nada, vai cair a resposta, ou ele vai vir até mim e falar, olha, faz isso, isso e isso, que você vai mudar o mundo. Então, assim, sabe, é a questão de entender qual que é a pergunta, a pergunta base de todo ser humano. Por que que eu vou lá deitar, ou entrar na meditação, ou fazer qualquer coisa pra encontrar alguém que vai fazer alguma coisa por mim? Sim, sim. Então, nessa ilusão, né, que a gente cria, nessa ilusão de que, ah, tem alguma coisa, por que que a vida da Fernanda é mais fácil do que a minha? Deve ter alguém que contou algum segredinho pra ela, eu preciso encontrar com esse moço lá de outra dimensão, com esse Deus, as pessoas falaram, ai, Deus me tocou, e eu fui lá e fiz e deu certo. Então, encaixando aí na questão de existe alguma coisa fora, entendeu? Ou é alguma busca que eu fico aqui pra tirar da minha responsabilidade, desse do peso das minhas costas? Sim, sim. Então, muito se fala, aquelas famosas frases, né? Assim dentro como fora, assim abaixo como acima, assim acima como abaixo, enfim. São as leis de Hermes e Megistro, né? Então, muito se fala nisso, porém, vivenciá-lo realmente, saber que é assim que funciona, é. Sim. Não é pra todo mundo. É, porque você olhar pra sua realidade e você percebê-la como sendo uma criação sua, né? Se é assim dentro como fora, obviamente, estamos falando do quê? Do espelhamento quântico, olhando pra física, né? Pra ciência. Que é a física quântica, até então, é a que mais se explica, né? Sobre o universo holográfico, realidades paralelas, criação da realidade que a mente cria, o poder do subconsciente, tudo isso é explicado pela física quântica, né? Pela física, sim. Então, é algo que pode ser explicado dentro da ciência. É uma ciência à parte, né? Digamos assim. Mas não deixa de ser. E tem muita gente conceituada que tá nesse meio e, inclusive, eu já citei aqui alguma vez o Tom Kempbell, que trabalhou na NASA, que é um cientista, ex-programador, físico nuclear. Enfim, são pessoas de alto escalão, né? Então, assim, se você começar a perceber a sua realidade e tentar assimilar com o que você tem dentro de si, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, primeiro de tudo, você tem que saber que tudo isso aqui é uma realidade criada por você. Então, tudo que você experiencia foi criado por você. Ah, mas eu experienciei coisas desde pequena. Ok, aconteceu comigo também. Mas lembra como eu falei lá no início? Cada um vem com um pacotinho de informação. Cada um vai experienciar aquilo que criou para experienciar, mesmo sendo desde a infância. Entendeu? Então, é basicamente isso. Respondendo, novamente, o que a menina perguntou sobre habilidades e tudo mais, tudo isso tem. Mas cada um vem com um pacotinho de informação para você poder experienciar que, obviamente... E mudar, né? Você pode mudar. A questão mais importante é essa, né? Sim, obviamente. O que bate e o que não bate. É, e isso daí a gente sabe que muda constantemente, constantemente. Mas quando você nasce, sabe aquela coisa quando você fala assim? Muito você fala, principalmente no meio espiritualista, fala-se assim, Ah, eu escolhi a minha família, você escolheu a sua família, você escolheu o seu nome, você escolheu o seu pai. Não, você também escolheu a informação que você tinha para viver aqui. Mas você muda, entendeu? Sim, essa é a melhor resposta. É, você pode mudar tudo o que você quiser. Sim, com certeza. E, por exemplo, a questão de falar para mim, ah, eu quero ver a aura do fulano. Ah, eu quero encontrar o mestre acionado. Então, assim, respondendo a questão, eu, Fernanda, por que que eu queria ter essas habilidades paranormais? Por que que eu queria ter esse tipo de coisa na minha vida? Então, lá, eu não sabia quem eu era, não sei quem eu sou, estou cheia de problemas, e eu acho que alguém de fora está me fazendo algum mal, ou então eu preciso desse povo aí superior para cuidar da minha vida, porque eu não dou conta, que seja o Deus, que seja qualquer coisa, o santo ali do quadro, qualquer coisa. Então, eu pego e, de novo, escapo de mim. De novo, eu falo, Deus é responsável pela minha dor. Ah, o fulano ali, o mestre acionado, falou para mim não fazer essa escolha. Ou seja, de novo, por que que é que eu estava buscando alguém para me direcionar? Porque eu falava, eu sou nada e tem alguém melhor do que eu. Então, de novo, a questão que a gente fala, você não precisa de nada disso. Isso tudo é uma ilusão. Então, o que que acontece? Eu entrava em meditação, ficava lá cinco horas, não via nada, não sentia nada, não acontecia nada. E, de repente, o meu próprio ser falava, ah, vou agir, vou mandar mensagem, ou seja. Então, depois de tudo que aconteceu, de tudo que eu passei, de cinco anos aí de quedas, e levanto, e cai, e busca santo, e busca rei, que busca um bando, e busca espiritismo, e busca Deus, eu descobri que aquele desejo meu de ver um Deus, de ver alguma coisa na pessoa, de ver uma energia ali, você vê, eu criei, o arcanjo, o Mikael estava do meu lado o tempo inteiro, eu tinha arrepiado quando falava, agora ele chegou, olha o vento, olha o vento da mudança. Então, isso era um poder que eu estava dando para algo fora de mim. E quando eu descobri que eu estou aqui, Fernanda, corpo, alma e tudo mais, eu preciso solucionar aqui o meu dia a dia, a minha vida, quero viver bem, quero viver feliz. Então, o que que eu posso fazer agora? Agir. Ação. O que que eu posso fazer? Quem eu sou? Se eu sei que eu posso viver o meu sonho, que eu gosto de fazer, não interessa se a Pri está lá no reiki dela lá, sei lá. Mas o que eu descobri é que todas as pessoas, a maioria dessas pessoas que eu conversei também depois, elas estavam fazendo essas técnicaszinhas, tudo isso, essa busca fora, para responder alguma coisa que elas não tinham coragem de assumir a responsabilidade. Sim. Então, a partir do momento que você entende a sua mente, entende a sua mamãe, seu papai, e vê que você, quando criancinha acreditava nisso, acreditava que dinheiro andava em árvore, acreditava que atravessar a rua sem olhar é perigoso, todos os mínimos detalhes, as mínimas vírgulas, quando você sabe isso, você sabe que não tem ninguém lá fora que teve poder na sua vida. Não teve deusinho, não teve budinha, não teve ninguém que definiu o seu sofrimento ou a sua felicidade. Tudo foi você que acreditou. Sim. Então, aí você sai, daí não tem mais nada que você ficar lá deitado, viajar lá. Ah, quer ficar ali, gosta das músicas do reiki, gosta do mantrinha, gosto. Então, fica lá. Ah, então, só de você pensar que alguém está curado, já está curado. Explica o reiki, explica o Jornal Agua dos Mishks. Ele fala, vocês são as deuses. Então, o cara me liga e fala assim, olha, minha mãe está doente. Eu falo, não, não está. Eu colapsei, eu criei, a mãe dele está... Sam, se ele acreditou, a mãe dele está curada. Agora, se ele não acreditou, a mãe dele continua doente. Então, assim, eu eliminei todas as cascas. Cheguei e falei, tá, Fernanda está aqui, está sofrendo por isso e por isso, porque ela quis, porque ela queria isso e isso e aquilo. E ela criou uma ilusão fora dela. Mesma coisa em relacionamentos, casamentos, qualquer coisa. Buscar um relacionamento que o cara fizesse tudo por mim, que alguém fizesse tudo por mim. Entendeu? Então, nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu estou criando aquela situação, estou criando uma situação que alguém de fora é responsável por me fazer feliz. Sim. Que seja quem for, né? Que seja Deus, que seja o Buda ou a Priscila, qualquer pessoa. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade da sua vida e fala, quem sou eu? Então, agora eu vou para dentro. Fecha os olhos ali, vai para a verticalidade, para o zero e fica vendo ali, ah, passou um pensamento, nossa, pegou, sai na rua 10 horas da noite, tá? Eu vi ali, olha, eu acredito que é. E pronto, gente. Assumiu ali quem você é, reprogramou isso, foi lá, viveu seus medos. Não tem nada mais que buscar. Não tem outra dimensão que vai passar uma mensagem para você. Não tem nada. É, a gente está aqui para experienciar, né? Então, assim, se estamos aqui para experienciar essa vida, esse cotidiano nosso que a gente tem, a gente tem que se realizar aqui e a gente tem que viver isso aqui, porque nessa busca... O máximo, né? O máximo, o máximo e maravilhosamente, o melhor possível. A realidade é para ser experienciada da melhor maneira possível, daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Cada um tem os seus sonhos, né? E eu acho que essa busca desenfreada, eu passei por isso, né? Passei muito por isso, de fazer vários cursos, ler vários livros e... Ficar buscando técnica para ver se facilitava, né? Sei lá. Isso foi bom por um motivo. Eu acho que é bom, sim, que todo mundo passe por isso, porque chega num ponto que vocês expandem a consciência, se você não pegar aquilo como verdade única e absoluta, tá, gente? Se você ler vários livros e, tipo assim, se você não pegar aquilo dali e falar assim, não, é isso aqui, é essa verdade aqui, é aquilo dali você trazer para si e falar assim, é essa crença que eu acredito, não sei o quê. Se você fizer isso, você se limitou, porque a verdade é uma terra sem caminhos e do Krishnamurti já falava isso. Então, se você ler vários livros, se você fizer vários cursos, é ótimo. Você está expandindo a sua consciência. Agora... Vendo por vários ângulos, né? Vendo por vários ângulos. Exatamente. Você tem que ficar lá do topo, assim, enxergando aquilo, tudo isso ali e assimilando com a sua inteligência superior do que se trata tudo aquilo, do que se tratam as minhas experiências, né? Essas experiências que eu tenho, como elas são criadas, né? São criadas por mim, por algo externo? Como é que funciona isso daqui, esse mecanismo de realidade? Isso era o que passava pela minha cabeça o tempo todo. O tempo todo. Porque, por exemplo, eu me questionava, eu era da igreja evangélica, então eu questionava que todo mundo que estava ali dentro da igreja evangélica via anjos, falava em línguas, não sei o quê. E eu questionava, tipo assim, eu via uma pessoa que era minha vizinha, que era macumbeira, né? Então eu falava assim, por que que a minha mãe, por exemplo, que é evangélica, nunca pegou um santo? Tipo assim, eu era criança, gente, mas passava pela minha cabeça essas coisas. Era um terreiro de macumba que tinha do lado da minha casa. Eu via lá todo mundo possuído, sei lá, como eu posso falar, como eu posso mencionar isso. Todo mundo canalizado, né? É, então eu questionava isso. Eu tinha sete anos, eu falava assim, por que que a minha mãe só vê anjo e ela ali vê o sei lá o quê que ela via, né? Então eu questionava. Por quê? Porque estava dentro da crença dela. Estava dentro da crença da minha mãe, então ela estava limitada aquilo dali. Então por isso que é importante a gente ver por todos os ângulos, porque vendo por todos os ângulos, a gente vai entender como é o mecanismo da nossa mente e como a gente está criando o tempo todo a nossa realidade. E que pode criar o que quiser, né? E como, e além disso, como a gente foge o tempo todo da nossa realidade. Isso é o fator principal pra mim. Porque essa busca desenfreada, embora ela tenha um ponto muito positivo, que foi realmente a eu expandir bastante, mas como a gente está no mundo dual... Agora, hoje, falando da verdade, por exemplo, às vezes você vai perder mais tempo, porque uma pessoa que sonha, ela vai estar fazendo um sonho após o outro. Então o meu sonho é esse, eu estou agindo pelo meu sonho. Então a pessoa que está lá, perdida em várias filosofias, ela está deixando de viver a presença dela, está deixando de viver o sonho dela, que é o que é agora. E aí a gente fica vivendo o sonho de alguém que falou que foi o rei, que criou uma técnica e você nunca é nada. De novo, você nunca é nada. Você está seguindo o sonho de alguém. Então alguém criou o rei, que é uma técnica, foi o sonho dele, você estava lá vivendo o sonho dele. Com certeza. Então assim, é uma coisa que o Hélio fala muito, que eu concordo totalmente, é aqui e agora, está tudo acontecendo. Aqui e agora é onde você tem que estar. Então se você estiver nesse aqui agora, não tem que fugir. É o fator fundamental, né? É a volta fonte, é o fundamento da sua vida. Você se redescobrir, encontrar você em si mesmo. Desde que você faça isso, você vai ver que não tem um remédio fora. Então o mundo não é o mundo das causas, sim dos efeitos. A causa está lá dentro. Então toda noite, você pega uma técnica nova e abafa ali dentro, não resolveu. Você está só afastando cada vez mais da solução. Então vai afastando. Então é uma caminhada em vão, né? Então vai afastando. E aí como eu estava falando, como a gente está no mundo dual, né? O ponto positivo foi esse. Eu expandi bastante realmente. Mas o ponto negativo foi que eu estava sempre vendo o externo e não colhendo para dentro. O ser estava lá, escondido. Até que tudo começou a acontecer na minha vida. Eu comecei a ter algumas experiências que foi eu mesma falando para mim mesmo. Olha, se volta para o ser. Se volta para o ser. Entendeu? Que é... O final de tudo é isso. O início e o final que na verdade não existe nem início nem fim, né? Já é tudo uma coisa só. Mas é o ser sem nascimento. Entendeu? O final da busca é você chegar no ser. Agora, quem no início da... Assim, início, gente, que eu digo aqui no mundo da separação, tá? Mas quem já se descobriu no ser já desde novo, sei lá, de repente através dos pais, através de algum amigo e tal. Gente, isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Entendeu? Eu só fui entender realmente o que era o ser, o que era o eu sou de alguns anos para cá, de cinco anos para cá. É, então, e aí, por exemplo, você. Você agora para a sua filha, né? A sua filha já está vivendo em um cenário totalmente diferente. Sim. Desse ponto de partida para ela para frente, ela já vai começar a viver o sonho dela, que o sonho dela já é a evolução do nosso. E aí a humanidade caminha. Então, essa é a ideia. Então, cada ser em si tem uma essência pronta para não bater caminho com ninguém. Então, não teria concorrência. Não, igual eu falo do Waze, não teria ninguém seguindo a mesma estrada do outro. Por quê? Porque daí você se conheceria. Você viveria o seu sonho inteiro. Você não se venderia para nada. E a humanidade está caminhando para isso. Para viver o sonho. Então, cada ser em si, por exemplo, estamos estacionados, gente. Se for olhar, a tecnologia desenvolveu, mas o ser em si está um caco. Está todo mundo podre, todo mundo cansado de religião, de política, de qualquer coisa fora. Então, assim, é o momento de todo mundo se redescobrir, falar o que eu gosto de fazer, o que realmente é o meu sonho. Vou agir cada segundo do meu momento, do meu dia, em relação a mim. Sabe? Deixar a empresa do pulando, a ideia da Fernanda, a ideia do senhor. Por isso que a gente diz, a gente não está aqui ensinando. Estamos apenas compartilhando com vocês parte de que vocês vão para dentro e vão se achar. Então, o caminho que vocês vão se encontrar pode ser totalmente diferente e não tem nada, nós não temos nada a ver com isso. Se você concorda ou discorda, está tudo certo. Não tem que seguir nada, não tem que mudar nada. Está feliz? Acha que é assim? Faz, sabe? Então, assim, aqui a única dica, o único caminho que a gente instrui é estar dentro, volta para dentro, observe seus pensamentos e sentimentos, porque os seus pensamentos e sentimentos de agora vão criar. Às vezes, você vai se perder na questão do tempo, que é a questão que a gente já falou na live anterior. Se vocês não viram, vai lá no YouTube e assista. Que é exatamente isso. Você cria a sua realidade todo momento, a cada segundo. Então, a cada vez que você vai colocando isso para frente, vai adiando essa auto-descoberta, mais coisas inconscientes estão sendo criadas. Ao invés de você estar criando a vida perfeita que você quer, a vida que você gosta, as aventuras que você poderia viver, porque é para isso que você está aqui, para se descobrir. Então, assim, um minuto a mais que você continua no sonho hipnótico, continua reclamando, continua vivendo uma vida de deixa acontecer, você está perdendo o seu tempo. Ou buscando alguma religião, buscando um governo, buscando que alguém vai trazer a sementinha que vai jorrar dinheiro na sua casa. Isso não vai acontecer. Então, já senta e fica esperando sentada. Então, assim, a questão da gente falar até que a espiritualidade, que tudo é culpa por causa disso. Exatamente por causa disso. Porque tudo que você está buscando... Eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Você viveu isso. Isso é isso. Eu acho que a maioria... Perca de tempo, né? A maioria vive isso. É a questão. O que é um extraterrestre? O que é alguma coisa fora de mim? Tá. Descobrir que tem alguma coisa. E aí? O que vai mudar na minha vida? Por que a gente está lá naquele futuro? A gente está projetando um futuro. Ah, então se baixar o extraterrestre, o que ele vai mudar? Você acha que ele vai colocar o cenar na nave e vai levar embora? Vai salvar a sua merda de vida? Não vai. Sim. E é essa a ilusão. Ah, eu estou esperando um Deus que vai me arrebatar. Vai me levar para o paraíso. O paraíso é aqui. Aqui é o paraíso. Crie o seu paraíso. Sim. Crie o seu paraíso. Faça a sua parte, né? É o que eu falo. O que você faz hoje que vai beneficiar a humanidade todo dia, né? Sim. O que está te fazendo tão feliz que você tem prazer em compartilhar e vai ter esse ensaio entre os outros. Acho que a maioria das pessoas está muito preocupada em estar no meio da massa. Então, isso aqui que a gente está fazendo, esse tipo de diálogo, às vezes se torna ofensivo para muita gente, né? Sim. Mas eu não tenho intenção nenhuma e nem preciso da aprovação das pessoas de falar, não, tem que ser calma, tem que ser querida, tem que deixar a galera sonhar, fazer os coisinhos. Pode fazer. Não tem ninguém falando que não pode fazer. Só que é um atalho que você pode ter na sua vida de amanhã ou agora pra você falar, tá, e aí? O que eu sinto? O que eu penso? Por que o dinheiro está difícil na minha vida? Porque eu estou doente. Onde foi que eu aprendi? Sim. Por que foi? Onde foi que eu esqueci de me empoderar? Onde é que eu deixei de acreditar em mim? A partir do momento que você acredita em você, você está dando a força pra alguém. A partir do momento que você elogia alguém, você está se colocando aonde? Debaixo daquela pessoa. Sim. De novo, você colocou o seu poder pra fora de você. Então, o poder é seu. Seja. Quem você é. Acredite em vocês. Todo mundo tem alguma coisa. Que seja catar lixo. Gosta. É seu sonho? Vai lá. Às vezes você vai achar uma moeda, um tesouro, não sei. Mas faz. Não interessa o que o vizinho está comprando, está deixando de comprar. Gente, vida do outro é sempre uma ilusão também. Todas as vidas alheias. Olhar pra minha vida e achar que a minha vida vai encaixar na sua, a minha vida é perfeita pra mim. Isso. Mas pra você talvez seria um lixo. Seria uma merda. Sim. Então, gente, vive esse mundinho. Vive esse euzão que vocês são. Cada pessoa é um eu perfeito. Tira todas as cascas. Tira quem não gostou de você. Quem mandou você mudar a cor do cabelo. Quem mandou você alisar o cabelo. Vive pra você, né? Vamos alisar o cabelo. Olha lá naquele espelho e fala, o que eu amo em mim? O que eu não gosto? O que eu não gosto que eu posso mudar? Ah, eu vou fazer academia? É pra mim. É pra me sentir. Vem lá pra galera ficar vendo. Eu vivi uma vida que eu postava mais do que vivia. As pessoas eram mais felizes do que eu. O pessoal via as fotos e ficava mais feliz de eu estar nos lugares do que eu mesma. É. Gente, esse é o momento de vocês viver o sonho de vocês. O sonho tá acontecendo aqui agora. É a ação que você dá pro que você quer. Né? É. A ilusão da mente, essas coisas aí. Eu vivi tudo isso, gente. Sim. Eu vivi uma ilusão de tudo que vocês pensaram. De que tinha algum anjo que ia descer. Eu tava na igreja. Eu falei línguas estranhas porque eu queria. Então, o seu foco. Quero falar línguas estranhas. Você vai falar. Tem. Arrumar um varangulejo lá e vai sair. Ah, eu quero ver um mestre adicionado. Eu senti a presença. Eu senti a integração ali. Eu senti a presença. Porque você tava ali por uma intenção. Então, a mesma coisa na sua vida. Qual que é a sua intenção? Ah, a intenção é ter 10 mil reais amanhã. Vamos pra ação. Não vai acontecer. Vai. Vai. Sim, claro. Vai respirar. Então, gente. É muito perfeito esse caminho. É muito lindo. O caminho de vocês conhecerem é o melhor caminho. Sem ilusão de mente. Sem criar planeta. Eu criei planeta. Eu ficava imaginando. Tava lá no planeta. E eu falava pro meu aluno. Aí você vai imaginar que você fazia integração. Você vai imaginar. Você vai chegar lá. Você vai encontrar alguém do lado esquerdo. Com alguma coisa azul. E ele vai te encaminhar pra você fazer uma cura lá no outro lado. A pessoa enxergou exatamente o que eu descrevi. Então, assim, gente. A nossa mente é poderosa. E tem gente. Tem aluno meu que tá morando até hoje lá no planeta. Que eu criei. Eu criei o planeta. Coloquei nome. E aí ela fala. Nossa, lá no planeta eu me sinto... Ela achou aquele refúgio. Tá tudo bem. Fica lá. Ah, mas e aí? Esse corpão que tá aqui. Essa vida aqui. Esse universo que você precisa... Estamos aqui pra ter o melhor em tudo. Né? Pra ter o top de tudo. Ninguém tá aqui pra ser coitado. Pra não ter mais dinheiro. Porque a religião falou que se tiver dinheiro não vai pro céu. Então, gente. Né? Isso aí tudo colocou a gente pra buscar alguma coisa fora. Sim, sim. E aí que é o erro. Né? Sim. E... Bom, chegar nesse ponto, assim, de perceber... Exige você ter passado por muitas situações. Muito sofrimento. Tá? Não é... Não é tipo assim... Ops! Percebi que eu crio. Não é bem assim, não. Você passa... Sim. Muitas vezes você chega lá no limbo. Que foi o meu caso. A Fernanda chegou no fundo do poço. E eu... Eu passei lá. No fundo até cair a ficha. Porque, assim, a gente não quer se autorresponsabilizar por nada. Entendeu? A gente não quer ter essa responsabilidade. Aí o Renan perguntou aqui. Acho que é Renan. Sim, eu vi. Então, se significa que somos responsáveis pela nossa vida atual. Sim. Atual, passado, futuro. Tudo. Tudo no agora. E pela que vai vir também. Se você muda no agora, você tá mudando passado e futuro. Entendeu? Tudo acontece aqui no agora. Tudo tá se organizando, né? É. Nós somos responsáveis, sim. Nós somos responsáveis, inclusive, se o outro... Se você briga com o outro, se o outro demonstra uma impaciência com você, na verdade, você tá projetando nele. Porque quando a gente fala assim, você cria a realidade, veja bem. A consciência é como se a realidade fosse um espelho da consciência. É um espelho. Então, esse negócio de lei da atração, no fundo, no fundo, é só um espelhamento quântico que existe. Entendeu? Existem as leis, frequência, vibração, não sei o que. São camadas. Você pode falar tanto o espelhamento quântico ou você pode separar tudo bonitinho e falar frequência, vibração, energia e tal e falar de lei da atração. Mas, na verdade, existe um campo que é de atração, repulsão, mas... De atração e... Tá certo, né? Repulsão. Mas tudo não passa de um espelhamento. Se você quiser resumir, facilitar. Porque, muitas vezes, todo mundo se prende a campo, eletromagnético, não sei o que, não sei o que lá. E fica perdido. Porque se tivessem coisas mais fáceis para serem ditas, de forma que a pessoa compreenda melhor, é só te dizer assim, como eu estou me sentindo hoje? É, exatamente. É tipo assim, como eu estou me sentindo hoje? Eu estou super irritada. E olha a sua volta. O que está acontecendo na sua volta? É um espelho. É um espelho. De repente, a tua mãe te manda uma mensagem fazendo uma grosseria. De repente, você briga com a sua irmã. De repente, chegou uma conta duplicada para você. De repente, você não estava prevendo que ia chegar aquele valor do cartão de crédito. Chegou duas vezes mais. Mas a questão que é, aí, nessa aí, a pessoa criou lá atrás. Então, por exemplo, às vezes ela foi lá comprar um negócio nosso esse mês e meu cartão vai vir um absurdo. E esqueceu. Esqueceu. Ah, sim. De repente, chegou a conta. Intenciona o tempo todo. Intenciona o tempo todo. Mas o tempo todo, a gente pode mudar. O tempo todo, a gente está em constante mudança, né? E é isso que importa, né? É, é. Dizem que são nanosegundos. Então, é uma questão que a gente realmente não percebe. Mas a gente está intencionando o tempo todo, de acordo com aquilo que a gente está sentindo lá dentro, entendeu? De acordo com o nosso pacote de informações. Tudo isso é o que vai contar. Então, por exemplo, você falou, sou responsável pela minha vida atual. Ok, estou doente? Olha para dentro de si. Você vai buscar a solução lá. Não tem solução vinda de fora. Através da sua crença, você vai achar que a solução é um remédio. Tudo bem, você toma um remédio. Vai solucionar. Por que vai solucionar? Porque você acreditou no remédio. Tem. No fundo do fundo. Mas aí, se você afundar, né? Dentro, você vai ver o quê? Se você afundar, você vai lá dentro de si e vai ver se tem alguma coisa ali relacionada. Entendeu? Por exemplo, claro, da doença. Você, eu. Eu era pequenininha e aí eu queria a atenção da minha mãe. Então, o que o meu subconsciente falava? Não, quando eu estou doente, minha mãe está aqui. Do meu ladinho. Então, a gente cresce sem colocar a tampa nessa situação. Tipo assim, não, eu cresci. Eu não preciso ficar doente pra coitado ter dó de mim. Eu conheci paciente que entrou em depressão e câncer. Porque no subconsciente dela estava assim, eu vou ficar doente. Aquele vagabundo que me largou é ficar com consciência pesada. Se eu souber que eu estou com câncer. Olha só. Ela criou um câncer pra um ex-namorado que abandonou ela se sentir culpado. Eu vou me matar pra fazer com que alguém talvez se sinta mal. Olha só. Sim. E assim a gente vai criando a nossa vida, gente. Com modelos mentais. Com aquilo que a gente... É tão assim, louco isso. E na verdade já não é loucura, né? Uma coisa bem sensata, né? Porque se a gente está aqui se conhecendo... Se a gente está aqui se conhecendo... Então, toda a nossa volta, ela vai mostrar sempre o quê? Vai mostrar aquilo que a gente quer. Vai mostrar só você. Então, assim... É importante perdoar? É importante perdoar. Mas saiba que você está pedindo perdão pra você mesmo. Saiba que o outro funciona como uma espécie de espelho pra você mesmo. Então, o aprendizado aqui é constante. O aprendizado é constante. E a gente resolveu fazer essa live hoje pra falar um pouco sobre essa questão de fuga. Porque a gente foge da gente mesmo. A gente foge da vida. Somos nós, gente. A gente está aqui... A gente não está aqui pra ficar viajando no astral, não. A gente está aqui pra se realizar na matéria. Então, assim... O que adianta eu viajar pro astral e não perdoar a minha mãe, não perdoar o meu pai? Isso não faz sentido. Então, assim... A minha experiência de vida... Uma mão lá na caveira e outra mão querendo subir pro céu. Tipo assim, deixar eu fugir do negócio que você vai ter que viver ali. Então, tudo bem. Quero ficar meditãozinha? Quero ficar ali no mundinho astral? Fica lá. A menor que você voltar, vai ter que pagar a conta. Entendeu? Então, é uma fuga de uma coisa que não justifica. Sim. E é isso. Muitas vezes a gente cria um mestre ascensionado, alguma coisa assim, que é mais uma fuga. Se a gente parar pra analisar, é mais uma fuga. É sempre assim a gente querer dar poder pro outro, pra gente fugir das nossas frustrações. Porque não acredito em você. Fugir dos nossos medos. Não sabia da vida. Fugir dos nossos anseios. Fugir da nossa doença. Fugir da nossa psicologia fragmentada. A gente foge. Entendeu? E até sair a ficha... Até por não saber, né, Pri? Hoje a gente tá aqui pra abrir a mente das pessoas e falar, olha, agora você sabe que você é Deus e que você quer a sua realidade. Então, às vezes até aqui você nem sabia que isso existia. Tá tudo bem. Então, você achava que tinha que ter um Deus, você tinha que pedir lá a ajuda dele. Então, assim, igual a gente tava falando, a gente não existe só isso aqui. Beleza. Mas, se você acreditar... A gente acreditou, eu acreditei, eu era evangélico. Eu acreditava que um Deus tava lá e ele decidiu o que eu ia ter na minha vida. Tá tudo pronto. Ele decidia tudo. Então, se Deus quiser, vai. Se Deus não quiser, não vai. Só que agora vocês estão aqui sabendo. Vocês estão sabendo que vocês estão o que vocês acreditam. Então, até eu tenho uma frase interessante aqui, ó. Que é o seguinte. Obrigar-se a acreditar é realmente maior do que acreditar. Então, por exemplo, você obriga a acreditar no que a gente tá falando. É um desconcionamento. É um desconcionamento. É um desconcionamento. A menina falou que é assim. Então, a partir de agora eu vou olhar o que eu tô pensando. Ah, pensei no... Xinguei alguém no trânsito. Meu, tá errado. Já viu. Não precisa... Não precisa fazer mais. Você não vai fazer mais. Só de você ver que você pensou aqui, você sabe. Se você tiver... É uma questão de conscientização muito grande. E isso daí é o que realmente vai transformar. É o que realmente vai fazer toda a diferença. Então, assim, gente. Toda essa realidade aqui que a gente experiencia. Muitos cientistas chamam de realidade virtual. O Elon Musk fala que é um videogame do nosso eu do futuro. É uma realidade holográfica. O Tom Campbell fala muito sobre isso. Eu poderia citar inúmeros cientistas que falam. Inclusive, lá no hinduísmo, na última live que a gente fez. Eu li no livro do Eckhart Tolle que no hinduísmo ele já chamava essa nossa realidade aqui de realidade virtual. Uma espécie de realidade. Sim, mas é igual a Paula. A gente tem que explicar para eles. Olha só. O que é holografia? O que é holografia? Obviamente, naquela época, era do jeito deles. Eles tentaram explicar do jeito deles. Mas no livro do Eckhart Tolle, ele coloca como... Eles chamavam como uma espécie de realidade holográfica que eles chamavam... Então, mas eu vou falar que tem muita gente sobre mim o que é holograma ainda. Então, por exemplo, holograma. Como ele funciona? Como o seu celular funciona? Como a imagem está chegando para você agora de uma conexão que alguém está fazendo? Gente, tudo onda. Frequência. Então, o que é holografia? Você envia uma frequência e essa frequência tem um codificador lá que codifica e transforma aquilo em visual para os seus olhos conseguirem captar. Então, a mesma coisa acontece dentro de vocês. Vocês têm uma energia, uma frequência que está ali, que são pensamentos, sentimentos. Ou seja, a gente fala que o invisível é o que domina a nossa vida. Então, o que é invisível? Penso, sinto, tudo. Tudo isso. E aí? Onde que é que está acontecendo isso? Está vindo de lá. Está vindo de lá desse invisível que a gente não presta atenção. E quando a gente vê, é ele que cria. E aí? Sim. E aí que você precisa descondicionar a sua mente para começar. Para saber o que é isso. Você precisa descondicionar. Porque quando você começar a descondicionar, você vai ver que você estava sob efeito de hipnose. Aí é que está a sacada. Você tem que... Quando você perceber, gente... Preste atenção no que eu vou falar. Quando você perceber que você é um robô, você vai estar começando a despertar. É profundo isso. E fica com medo, né? Eu me vi como robô. Sabe por quê? Porque eu olhava o comercial do McDonald's. Eu olhava o comercial do McDonald's. Acabava sei lá o que eu estava vendo. Eu estou dando um exemplo, tá? Acabava o comercial do McDonald's. Eu desligava a TV. O que eu fazia? Ia comprar o McDonald's. Ia no McDonald's. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Ah, é uma... Eu tive vontade de comer... Por que você teve vontade? Por que você agou? Porque você viu o comercial. Aí eu li uma revista, sete... Oito horas da manhã. Estava lendo uma revista, oito horas da manhã. E passou lá o negocinho do chocolate lá do Lindit. Passou uma foto, uma imagem. Oito horas da noite, eu passo lá no shopping e compro o Lindit. Por que você acha que eu comprei o Lindit? Então, a nossa mente, ela está condicionada o tempo todo. Condicionada o que? Está recebendo, né? Por quê? Porque você... Olha só, pensa num círculo com raios para fora. Isso é o que uma pessoa hipnotizar. É como uma pessoa hipnotizada está olhando para fora. Quando você bota os raios também para dentro, você olha para dentro para poder assimilar. E nisso você vai se descondicionando. E você vai percebendo que através da sua mente você está criando tudo aquilo dali. E você observa bem e você muda para onde você quer direcionar. Aquilo que você quer criar para você e para todo mundo. Porque se você faz o bem para você, você acha que está fazendo para quem? É para toda a realidade. Não é só para você, não. É para o mundo todo. Então, esse negócio de vamos fazer em favor da salvação do mundo. Isso não vai acontecer nunca. Porque se tivesse que acontecer, a religião já teria feito isso há muito tempo. Entendeu? As guerras, tudo, né? Então, vamos começar a olhar para dentro que é só assim que a gente muda. É só assim que a gente muda a gente, a nossa realidade. Todo mundo à nossa volta. Entendeu? Eu passei por inúmeras situações aqui na minha vida que eu posso falar uns pontos. Já contei um monte para vocês. Eu posso falar uns pontos porque é muita derrota. Mas hoje eu vejo como derrota. Eu não vejo porque fez parte da minha vida e foi uma bênção para mim. Porque se não fosse aquilo, eu não estaria onde eu estou agora. Então, a gente tem que ser leve e tem que tirar esse peso. Porque muitas vezes a gente age errado e carrega uma culpa gigante. E desconectar, né, Pri, também? É. Você tem desconectado a televisão. Olha a novela. A novela fala para você que é normal o rico ser ter dinheiro e o pobre ser pobre mesmo. E você está concordando. Você emenda uma novela na outra. E o que isso está fazendo com você? Está te mandando um hipnose para você concordar na sua vidinha. Isso é o domínio do governo. Isso é a mídia que é controladora. E vocês acham que tudo que vocês escutam na escola, na universidade, vocês acham que vocês estão livres aprendendo alguma coisa com liberdade? Não. O professor não pode ensinar o que ele quer. Existe um sistema que fala que você pode ensinar isso e isso. Porque se contar essas coisas aqui lá, você está despedido no dia seguinte. Então, assim, essa sociedade aqui, ela domina a massa. A maioria das pessoas não tem nem opção nessas informações que estão distribuindo agora. É novela, é jornal, né? Só dor. É. E a gente conhece muito bem o filme Matrix. E eu já vi aquele filme mais de 50 vezes. E a maioria das vezes que eu vi lá no passado, eu fingia que entendia, tá? Eu entendia, mas eu não assimila água. É ilusão, né? Entendeu? Gente, aquilo dali é a realidade. É aquilo dali mesmo, entendeu? É aquilo dali. E, cara, é muito louco. Porque, assim, quando você vê que tudo aquilo dali, todas as merdas que aconteceram, tudo que deu errado na sua vida, doença... Hoje mesmo eu me lembrei, sabe o quê? Presta atenção. Meu marido, ele vivia perdendo o celular. E eu ficava puta. E quem você acha que estava ali desconectado? Quem você acha que estava fora do agora? Era ele ou era eu? Era você. Ponto de interrogação. Era eu que estava lá sofrendo com falta de ar fora do agora? Era eu que estava lá na busca desenfreada por algo externo que eu só poderia encontrar dentro? Entendeu? Eu não perdi o meu celular, mas era ele que perdia. Por quê? Porque eu estava só espelhando. Sim. Igual o relacionamento, né? Tipo assim, a questão da projeção no relacionamento, as pessoas não entendem. Relacionamento é uma coisa... Relacionamento é aquela pessoa que você mais convive é o famoso black mirror. É a pessoa que você mais convive. Entendeu? É, e aí você acha que a pessoa fala assim, por exemplo, a Pri tem tudo que eu quero. Só que assim, você tem tudo que você quer. Então você vê na Pri só as coisas que você tem e que você ama e você enxerga nela. Ou as coisas que você odeia e que você enxerga nela. Sim. Então a mesma coisa é o negócio do amor. Tipo, ah, tem um relacionamento que não está correspondendo. Você, o cara lá, então estava eu e o gatinho lá. Então no cara, eu projetei que ele é um cara legal, que ele é perfeito pra mim. Só que ele não é isso. E ele sabe que ele não é. E ele não sente aquilo. Então você fala assim, não, você me ama. Aí ele fala, não te amo. E você fala, você me ama. Você insiste numa projeção, numa imagem autocriada. Tipo assim, no relacionamento do cara ideal. O cara não é nada daquilo. E você está achando que é. E depois, quando você termina, você fala assim, nossa, não era nada do que eu imaginava. Aí você acordou, né? Mas até então lá, então é tudo na vida, gente. Não é só o relacionamento, né? Tudo. Tudo reflete você. E essa questão de você sair do ser ciente de si mesmo, te faz com que você fique perdidão. Perdido, completamente perdido. Perdido, porque você está ali na tua mente, ali a Deus dará. E tudo que está na mente é ilusão. Então você fica lá sempre projetando aquilo que você não quer, porque você não sabe que você está sob hipnose. E sempre naquela busca desenfreada. Repetindo, né? Não, é, repetindo a programação, né, gente? Porque desde, desde, aquela... Se você parar para analisar, todas as suas escolhas foram baseadas no medo e a mente, ela joga aqui através... A gente está aqui na matéria, experienciando, fazendo escolhas, a maioria através do medo. A maioria. Do medo, o tempo todo. Por mais que seja uma coisa simples, como tipo assim, tipo assim... Eu faço jejum, né? Então, tipo assim, ah, o meu horário de terminar jejum é 6 horas da tarde. Então eu vou lá e como muito, porque eu vou ficar até, no dia seguinte, até 2 horas da tarde sem comer. E aí eu como desenfriadamente. Eu estou fazendo uma escolha pelo medo. Só que está inconsciente. Então no começo, quando eu fazia jejum, eu comia para a caceta, assim, porque eu falava assim, não, vou ficar 18, 20 horas sem comer. Tem que comer muito. Quer dizer, é uma mente condicionada, né? Uma mente condicionada é o quê? A escassez. A escassez do medo. A medo. É tudo isso. A qualquer comida. E a gente faz isso inconscientemente o tempo todo. É muito surreal quando você começa a despertar e começa a ver tudo. Entendeu? É muito louco isso. Porque você fala assim, caraca, eu sou um robô. Entendeu? Aqui na matéria, né? E a piloto automático, né? Até o começo da cama, com o mesmo pé. Piloto automático. Muitas vezes você chega num lugar, você não sabe como você chegou lá naquele lugar. Né? Sim. Você chega num lugar, você foi totalmente, porque a mente estava viajando, mas você estava lá no piloto automático, dirigindo o carro. Chegou num lugar, você não sabe. Quem dirigiu, né? Você não sabe nem quando você chegou naquele lugar lá. Entendeu? Então se você começar a se observar, esse processo de auto-observação é muito importante, cara. É valioso. Observar a sua vida, o que está ao seu redor. Se as coisas estão fluindo, se estão dando errado. Porque se tem algo dando errado, meu amor, não é o funcionário, não é o teu marido, não é a tua irmã, não é a tua tia, não é a tua avó. É você mesmo. Assuma-se a responsabilidade. Porque fugir é muito cômodo. Mas, cara, a gente está aqui num processo de evolução. Na matéria. Porque nós já somos evoluídos. Nós já somos o ser ciente de si mesmo. Porém, na matéria, a gente está aqui experienciando. Experienciando por quê? Não sei. É um jogo? Não sei. Os hindus se perguntavam se era um jogo. Lá, por cento e mil anos atrás, está escrito no livro. Poder, por cento e mil anos atrás, eles se perguntavam se a gente estava dentro de um jogo. Ou seja, lá, mil e tantos anos atrás, eles já questionavam isso. Se a gente está aqui numa espécie de jogo. Por quê? Porque como algo que é tudo, que é o todo, que é o nada, vem para cá na matéria. Por quê? Mas aí a gente vê que ninguém evoluiu, né? Porque as mesmas coisas dos livros que a gente lê, de mil oitocentos e bolinha lá, a galera está no mesmo problema. Sabe? Evolui fora e dentro, está todo mundo podre, todo mundo lixo, todo mundo buscando uma coisa que não tem saída. Então, assim, a pergunta hoje é a mesma. Só que aí, quem é que saiu, bateu a cara e foi viver e falou, não, se eu estou aqui nessa dimensão, tem possibilidade de ter dinheiro? Tem gente que... Se tem um ser que tem uma coisa que você não tem, você tem que buscar aquilo, sabe? Você tem que buscar mais do que aquilo. Então, assim, a gente tem que evoluir, né? Para buscar mais do que qualquer coisa. Sim, é. Essa questão de dinheiro, foi bom você ter tocado nesse assunto. Porque muita gente leva uma vida e acha que aquela vida ali é, tipo assim, para ela é o certo, ok, para ela é o certo. Mas o universo, gente, é abundante. Tem prosperidade e abundância para todos. Então, se você vê tanta abundância no mundo, mas você quer aquilo dali, aquilo dali, para você é o suficiente e você não quer crescer, busca lá dentro de você que tem alguma crença lá, gente. Tem alguma crença lá. Porque toda espécie de criação da realidade está basada em crenças. Então, busca lá dentro qual é a sua limitação, aquilo que você ouviu do seu pai, aquilo que você ouvia da sua mãe, aquilo que o outro programava para você. Gente, eu estou falando em nível de separação, porque é você mesmo que cria, tá? Não se esqueçam disso. Mas eu estou falando a nível de separação. Então, busca lá dentro. Da onde veio tudo isso? Você vai ver que tem alguma coisa lá dentro que vai fazer com que palite aquela tua crença. Vai fazer com que confirme aquela tua crença. E muitas vezes acontece de uma pessoa querer almejar grandes coisas, financeiramente falando, e aquela pessoa nunca consegue. Ou quando consegue, perde tudo. Foi o meu caso. Por muitas vezes. Por quê? Busca lá dentro. Lá dentro de si, você vai achar o que está acontecendo, o que está pegando aqui. Toda justificativa, né? Toda justificativa para tudo, você vai achar dentro de si mesmo. Tudo. Você pode levar os livros, você pode. Mas se você não assimilar com a sua inteligência superior aqui dentro de você, buscar lá no fundo todas as suas... É só dentro de você. O outro não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não tem ensinamento de fora, né? Olha, o mestre ascensionado, ele pode te ajudar. Mas não se esqueça, é uma criação sua. Tudo é uma criação sua. Ah, mas não é... Tudo bem, você tem todo o direito de não acreditar, mas está inconsciente. Porque se aqui é comprovado que aqui é um universo holográfico, se a ciência, a física quântica comprova que tudo aqui é um processo de criação, que tudo é um processo de criação mental, né? Que o que está dentro está fora, o que está abaixo está em cima. Tudo isso que a gente sabe, Se você não acredita, então começa a assimilar. Vou dar uma dica. Começa a assimilar. Como está a sua vida? Vamos lá. Como é seu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa? Como é o seu relacionamento com os seus pais? Como é a sua vida? Como é o seu cotidiano? E aí você vai assimilando, entendeu? Vai ver os medos, né? Ah, minha mãe está sempre doente. Na verdade, não importa o do fulano, né? Minha mãe está sempre doente. Começa a buscar. Ah, eu nunca dou certo com nenhum relacionamento. Vai para dentro de si. Ah, mas você... Vai para dentro de si. Vai para dentro de si. Você só vai achar a resposta ali. Gente, eu estou falando uma coisa muito profunda. Muito profunda. Eu estou falando do ser dentro de si mesmo. Eu estou falando do todo. Estou falando do todo, que é o nada ao mesmo tempo. Que é a sua essência. É aquilo que somos divinamente. Entendeu? E cada um de nós tem o seu universo, pessoal. Cada um de nós cria isso aqui. Entendeu? Você pode falar assim. Ah, mas eu não consigo acreditar que eu criei o universo. Tudo bem. Vai no seu tempo. Começa a acreditar, então, que você criou só a sua realidade, Saval. Só aqui. Sim. No teu metro quadrado aqui. Começa por aí. E vai expandindo para você ver. Mas tenta, né? Pelo menos no pequenininho. Mas vai. Mas vai. Como eu mesma já fiz o teste que eu contei aqui. Que eu entrei. Eu estava super irritada. Perda a vida. Entrei na Globo.com. Só de graça. E num dia que eu estava aqui, eu tinha feito assim, eu estava lendo o livro do Eckhart Tolle e tudo mais. Eu estava num momento assim, plena, eu comigo mesma. Eu entrei e era só notícia boa. Então, vai fazendo esses testes para você ver. Vai fazendo. Porque você vai começar a perceber. Testa, experimenta. Ninguém está te impondo nada. Eu não estou impondo nada a você. Não tem tempo, né? A gente está conversando. Eu não posso ensinar aquilo que você já sabe. Você já sabe. Só que você não está lá. Você esqueceu. Então, assim, eu posso te lembrar. Mas te ensinar, não. Eu posso lembrar de várias maneiras. De várias maneiras. Se eu quiser dar um curso aqui para te lembrar, eu te lembro. Mas você só vai saber você com você mesmo. Isso aí, isso é algo que já nasceu com você. Isso é algo que já nasceu com você. Você já é o criador. Você já é o criador. Quantos cursos a gente já fez que a gente não captou nada? Oi? Quantos cursos? Quantos cursos a gente já fez que a gente está lá, mas a nossa mente está lá na casa do Japão? Não vai captar nada. É. Porque não foi ali para aquele silêncio. Igual eu falo, toda reunião, todo curso que a gente vai fazer, vocês estão prontos para realmente só ouvir, sem ficar com a mente vagando, sem ficar falando eu concordo, eu discordo, eu gosto, não gosto. Porque senão, gente, é perda de tempo. Perda total de tempo. Então, assim, é uma coisa, uma verdade que vocês têm que achar na biblioteca do ser, como eu digo. Sim. Só lá dentro. Só lá dentro. Vocês são criadoras, igual a Pri acabou de falar. É relembrar, vocês já são estudos. Então, toda essa casca que colocaram em vocês para falar que tem alguém que tem um relacionamento que quer te prejudicar, que tem a não sei quem que não gosta de você. Quando você volta para dentro, você vê que tem um medo lá naquele relacionamento, que você tem medo de ficar sozinha, que você precisa de alguém para cuidar de você e você fala, nossa, eu amo, mas aquele amo não é amo. Aquele medo é, nossa, se eu perder isso, eu vou ter que trabalhar mais. Sim. Começa a ser sinceros com vocês, observando. Dentro. E aí, coloca... Essa sensibilidade aí, ela só vem com a presença mesmo. Com tempo. Sim, com presença. E isso daí é... Observação o tempo inteiro. É, observação. E é difícil, gente. Por isso que eu falo que o descondicionamento da mente é fundamental, entendeu? É fundamental, porque você tem que começar a enxergar isso aqui como Jesus mesmo falava, né? Como no hinduísmo citava o mundo das formas. Quando você começar a enxergar isso daqui como algo moldável, realmente moldável, você começa a ver a transformação na sua vida, você começa a ver as pessoas se transformarem. Vou citar um exemplo aqui da vovó que eu tive muitos problemas com ela. E hoje ela, tipo assim, é amor pra todo lado. Uma pessoa que realmente me fez crescer demais. E eu acredito que ela também cresceu demais, entendeu? Mas é aquilo. Ela me mostrou todo o meu lado ruim que eu tinha e eu não percebia. Então aquilo dali eu tive que... Foi um processo, foi um aprendizado de dois anos, mais ou menos. Ao longo de dois anos. E não foi fácil, não foi fácil. Porque muitas vezes eu chorava, muitas vezes eu... Tipo assim, eu não entendia por que que... Olha só, olha só. Eu não entendia por que que eu mesma tinha convidado ela pra morar comigo. Como faz? Eu não entendia isso, por que que eu mesma convidei ela. Quer dizer, vocês estão entendendo como é que funciona? Entendeu? É tipo assim, aí depois você começa a assimilar tudo, né? Então todas essas pessoas que você as considera como pessoas altamente negativas, não fujam delas, gente. São as melhores pessoas que vão te apresentar. As melhores formas de você se amar, de você se curar, de você aprender. Eu tô falando aqui, parece até que eu tô, tipo assim, o guru. Não, eu não sou experte. Eu tô no aprendizado, tanto quanto vocês. Entendeu? Ninguém atingiu nada, porque não tem nada a ser atingido aqui. Não pense que tem nada a ser atingido aqui. O processo é retirada. O processo é retirar mesmo. É retirar. Retirar o quê? Retirar um monte de casca. Retirar um monte de véu. Que você é daquilo que você acredita. Ah, mas aquilo que eu acredito acontece. Logo, lógico. Aquilo que você acredita vai acontecer, óbvio. Agora, o que que tá por trás disso? O que que tá por trás da Priscila? Não eu, mas eu vou dar um exemplo aqui. O que que tá por trás de uma pessoa que tá dentro da igreja evangélica, por exemplo, e vê anjo. E uma pessoa que tá dentro do centro de Macumba recebe santo. E a pessoa sai daí da Macumba e vai pra igreja evangélica e passa a ver anjo. Gente, são crenças que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. E a gente vai criando aquela realidade ali de acordo com as nossas crenças. Aí eu volto a falar, ah, mas aconteceram coisas comigo desde a infância. Comigo também, desde os quatro anos de idade. Mas eu já vim com o pacote de informação. Todo mundo aqui já chega com o pacote de informação. E aquilo vai se desenrolando, entendeu? E de alguma forma tem um aprendizado por trás disso muito importante. Porque ninguém aqui vai salvar ninguém. E aí, quando a gente fala que você veio com o pacote, né, Pri? E vai continuar com o pacote. Sim, sim. Tem gente que passa a vida inteira com o pacote. Mas a gente tá aqui pra diferenciar. Mas eu falo assim, tudo que se evoluiu aqui ou não. Tipo assim, a questão da pessoa falar assim, ah, um dia eu faço esse trem aí. Esse pacote seu que você parou aqui, ah, eu suicidei. Você vai voltar lá do ponto que você parou. Sua vida tava no inferno, você se matou. Entendeu? E você vai voltar pra viver aquele inferno de novo. Então, gente, a mesma coisa que ela fala que o pacote veio, toda a informação, a informação não se perde, gente. É energia e informação. Então, ela chegou aqui que essa informação, tudo que a Pri, eu evoluiu, todo mundo evoluiu aqui, isso a gente tá evoluindo todo. E aí você continua. Então, ah, vamos voltar de onde eu parei. Eu matei, roubei. Ah, então tá. E você vai lá de novo pagando, né? Tipo assim, a causa lá dentro, a raiz. E aí você vai continuar de novo. Então, não tem fugitivo, sabe? Você sair de si pra buscar uma ajuda fora é maior das ilusões. Sim, sim. Maior das ilusões. É, porque você tá fugindo de você. Você tá fugindo de você, gente. É o cachorro atrás do rabo, né? Correndo atrás do rabo. Você tá fugindo de você. Você tá ali preso na roda de samsara. Por quê? Porque você tá preso na mente. Então, gente, o processo é sair da mente. Sair da mente e voltar-se para dentro de si, que é o quê? Que é o ser, sua essência. Ponto. Dali você olha a sua realidade. Como ela tá? Como eu me sinto? Cara, é ali. A gente tá aqui experienciando diferentes coisas, diferentes oportunidades. A gente tá mudando... O que eu tô vendo do mundo, né? O que eu tô sentindo? Eu aprendi... Eu tive uma fase aqui, nesse sentido aqui. Eu aprendi aqui o que eu precisava aprender. Eu tô indo pra uma outra fase. Então, a gente se permite... É se permitir. Porque, assim... Sim. Não adianta falar assim... Ah, mas eu acredito nisso daqui. Ok. Mas se permita... Se permita, pelo menos, ouvir esse outro lado aqui. E você mesmo experiencia. Não precisa acreditar. Você mesmo se questiona. Se questiona é o passo, entendeu? Porque o questionamento deveria ser inevitável, né? Pra todo mundo. Deveria ser inevitável. Por que de tudo, né? O porquê de tudo. O porquê de tudo. Por que eu tô fazendo aquilo? Por que eu tô comendo arroz? Por que eu tô... Sabe, né? Porque as intenções do tempo inteiro... Igual assim... A pessoa que gosta de postar uma foto, por exemplo. Eu vou postar uma foto. Por trás, a gente vê que tem um desejo ali. Ah, vou postar uma foto que eu tô em tal lugar que é pro fulano ver. Tem sempre uma intenção ali. Só que, às vezes, ela tá tão inconsciente. Ela é dolorosa. E aí, vai te dar uma lapada feia. Depois, você não sabe de onde veio. Tem. Se você estiver aqui, né? Se eu que agora... Estou bebendo essa água. Essa água vai hidratar a minha garganta. Tem uma intenção. Você tá na presença. Aí, você tá na presença. Não tem mais o que fazer. Aí, agora, eu estou no meu projeto. Tô aqui conversando com a Fri. Que a gente tá no projeto de passar pra vocês o que a gente aprendeu. O que a gente evoluiu. O que a gente encontrou dentro de nós. Beleza. O processo está acontecendo aqui agora. Estamos passando isso. Então, gente. Essa presença é mágica. Porque aqui agora não tem gap. Não tem assim... Ai, eu vou encontrar com o mestre ascensionado. Eu vou descobrir a cura do câncer. Eu... Tá tudo numa busca do futuro. E lá, nunca tem nada. Que nem no passado. Sim. Até porque o que você encontra no futuro é você mesmo no agora. Então, aí já mata a charada. Porque você tá aqui... Porque eu passei por um processo desse. De me conectar com o meu eu do futuro e tal. E ainda assim, ele me dava só lapada na cara pra eu poder viver o agora. Que é o que realmente importa. Entendeu? E não ficar pensando lá no futuro. Entendeu? Então, era só aquelas lapadas na cara pra eu poder acordar e tipo assim... Meu, eu tô aqui na matéria. O futuro tá acontecendo. Tudo acontecendo, né? Aonde que eu tô errando. Aonde que eu tô frustrada. Aonde que eu me sinto inferior. Vazia. Aonde que a Priscila não é empoderada. Então, eu comecei a buscar tudo isso dentro de mim. Com a ajuda de quem? De eu mesmo. Eu mesmo. Porque essa conexão que eu fiz com o que eu não posso dar nome. Que é inominável. Sou eu mesmo. É a minha essência. É o ser ciente de si. Foi a única coisa que... A única resposta que eu obtive. O que te conhece. Então, ou seja... Esse algo nos conhece profundamente. Mas a gente não conhece esse algo. A gente não tem a menor noção... É um todo, né? Que esse algo é. Do poder desse algo. A gente não tem essa noção. É inimaginável. Com essa mente, a gente não pode... Não tem como não responder. Aí a mesma pode falar pra você... Ah, eu acredito em Deus. Se ele aparecer na sua frente, você não vai acreditar que é ele. Tipo assim, ah, Jesus. Eu só acreditava em Jesus. Se eu chacar na frente da minha mãe e falar, eu sou Jesus... Ela não vai acreditar. Porque ela tem uma imagem do Jesus que ela criou pra ela. Nunca ela vai ver aquele Jesus. Sim. Deixa eu explicar um pouquinho isso pra galera. Deixa eu explicar um pouquinho isso pra galera. Quando a gente fala assim do outro ser você mesmo e tudo mais, isso significa que existe um nível de consciência onde todo mundo tá interligado, onde é uma espécie de luz nadando na luz. Eu acho que a melhor maneira de explicar isso é a luz nadando na luz. Ou aquela analogia que a gente faz com a gota do oceano. Se a gota se desprende, você perguntar pra gota o que você é, ela vai falar, ah, eu sou oceano. Porque ela, entendeu? É como se fosse isso. É uma analogia pra gente poder entender. Porque a gente tá tentando entender com a nossa mente dual. A gente não consegue entender nada com a nossa mente dual. Isso foge da nossa mente. Mas a gente consegue assimilar algumas coisas, sim. Aqui, através da nossa mente. A gente consegue, sim. Inclusive, estando também nesse estado de presença, facilita e muito. Facilita e muito. Porque você vai lá pra sua experiência, né? Na presença, você se conecta. A Fernanda teve isso de se sentir como parte do todo. O meu foi ao contrário. Eu literalmente era o nada e tudo era o nada. Então, ou seja, o todo e o nada, né? Digamos assim, o todo e o nada. É o todo e o nada ao mesmo tempo. É o caduceiro, né? A cobra que come o rabo. Tipo, a vida é esse tipo. Se você pegar a folha e dobrar, tá aqui a folha. Tem o risco que ela vai se encontrar aqui. Então, o que era passado e o futuro é isso. Sim, sim. Né? Então, essa consciência... Quem tá lá nessa consciência única? Todos nós. Todos nós. Jesus, Buda, tá tudo lá. É extraterrestre, se você acredita. Tudo tá lá. Tudo, tudo tá. Tudo é aquilo dali, entendeu? Então, quando a Fernanda fala... Se eu falar pra minha mãe que eu sou Jesus, ela não vai acreditar. Claro, porque a mãe dela vai tentar entender com a mente dual. Ela tá na dualidade. Todos nós estamos aqui na dualidade, né? Eu acho que todo mundo aqui tem, pelo menos internamente, inconscientemente... É como se a gente já viesse pra cá. Todos nós, gente. Todos nós temos na nossa programação, digamos assim, algo que se evolua. Algo que faça com que a gente chegue na unidade. Retorne, né? Exatamente. Chegue não. Não, retorne. Retorne, mas na verdade, tudo já é uma unidade. Porém... É o universo. Na separação, a gente, através da nossa mente dual, a gente entende como separação. Porque cada um tem a sua experiência. Cada um tem as suas informações e tudo mais. Então, nessa pseudo-evolução, a gente tá retornando pra nossa unidade. E o que é a unidade? A unidade é um. Então, Jesus é Buda, Buda é Jesus, eu sou Jesus e você é Jesus e tudo é um. Entendeu? Então, quando a Fernanda fala isso, só pra dar uma explicação melhor, é nesse sentido que ela quer dizer, né? É só porque eu sei que tem uma pessoa evangélica aqui. Aham. Sim. Oi, Claudinha. Beijo, amiga. Então, é exatamente isso. É a questão de... Isso que o Marcos colocou aqui, eu não sei quem é Marcos, mas ele colocou aqui uma coisa que eu já me questionei bastante e eu concordo com você, Marcos. Quanto mais vivemos o agora, menos envelhecemos. O envelhecimento é o reflexo de não viver no agora. Eu concordo com você. Eu concordo. Sim. Mas aí, tudo no presente se resolve, né? Eu concordo com você, porque isso faz toda a diferença, né? Porque se a gente parar pra analisar lá na época de Jesus e tudo mais, Moisés e Matusalém, né? Que viveu 900 e tantos anos. Todos eles tinham uma conexão muito forte com a fonte, né? Todos eles, próprio Jesus... É. É. Está de presença. E todos eles viveram trocentos mil anos, né? E até Jesus fala, né? Porque eu não sei a idade, mas muitos anos, né? E o fato de, tipo assim, a gente fazer updates na nossa Matrix, o fato de a gente fazer updates de tempos em tempos, com tecnologia e tudo mais, faz com que a gente fuja do agora. Por quê? Porque, meu entendimento, tá? Não preciso acreditar, mas meu entendimento, por quê? Se tudo é uma espécie de jogo, como no hinduísmo se questionava. Nós precisamos, sim, de updates, entendeu? Qual é a... Qual é... É como se você jogasse, estivesse jogando videogame. Não tem lá a fase difícil? Aí, tudo se explica, entendeu? Essa é a minha opinião. Você não é obrigado a concordar, mas isso é o que eu tenho pra mim, que também eu não vou dizer que é verdade absoluta, não. Eu aceito outras informações, aceito outros conhecimentos de outras pessoas, mas o que eu tenho pra mim hoje é isso, porém, eu não descarto nenhuma possibilidade. Porque eu acredito, quanto mais você acredita nas infinitas possibilidades, a coisa vai melhorando cada vez mais. Você não se limita nunca. Agora você tem o compromisso com agora, é o que a gente sempre fala. É isso aí. Eu tenho o compromisso que eu tô dizendo pra vocês agora, eu disse agora, daqui dois minutos eu posso mudar totalmente. Eu não vivo lá. Então, é ter esse desprendimento de ser isso, ou ser verdade, ser mentira. Gente, eu vivo no agora. Então, se vocês são do passado, vier pra mim ontem, vão aí e falar assim, nossa, ontem você falou isso, entendeu? Eu vou falar pra vocês, eu tô vivendo aqui agora. Posso ter mudado há quanto tempo, né? Então, tudo que a gente imagina, tudo que a gente imagina, a gente vai distanciando do nosso presente. A nossa mente lá, ela tá longe do aqui. Então, nesse aqui agora, você tá no ponto atualizado do seu, de tudo que já viveu. Então, se você estiver no zero, no seu presente momento aqui, na sua paz, sabendo que tudo vai desenrolar na medida desse agora, deixa que vá acontecer automático. Aham. Sabe? Aham. Vai acontecer. Olha... E não tem... Não, é porque o rapaz aqui, Afonso, perguntou assim, se não me engano, o Dreamer disse que é um absurdo imaginar que alguém como Jesus tenha morrido na cruz. Não lembra as palavras. Exatas. Será que até isso mesmo é uma criação nossa? Não vou dizer que sim, nem que não. Porque ele... Porque se o Dreamer diz que é um absurdo, e ainda assim é uma criação nossa... Porque na... Eu vou falar agora uma opinião pessoal. Eu nunca vi um Dreamer falar exatamente isso. Eu também não li essa parte, não. Se ele falou realmente que é difícil de imaginar que Jesus tenha morrido na cruz. Bom, o fato de Jesus... Dessa criação de Jesus ter morrido na cruz, eu não sei se foi bem isso ou se colocaram nisso. Mas ele não morreu. Na verdade, ele quis falar exatamente isso. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Aquilo que você acredita é a realidade. Então, aquilo que você acredita é a coisa real. Então, por exemplo, eu... Se foi uma criação... Na minha criação, vamos dizer assim... Na minha criação, pra mim, Jesus morreu na cruz. Pra mim, ele foi até cavado. Pra mim, ele teve até filho. Mas essa é a realidade que eu acredito. Então, tudo que é relacionado à realidade... A minha experiência de realidade aqui vai ser de acordo com aquilo que eu acredito. Então, tudo determinado... O significado que você dá determina aquilo que você vai experienciar. Então, o que eu acredito é isso. Eu não sei o que o Dreamer acredita. Mas o que eu acredito é isso. Eu, como Dreamer, acredito que Jesus... Nem teve morte. Eu não acredito nessa... É, na verdade, eu falo exatamente a questão de que Jesus... Inclusive, exatamente tudo que ele fala, tudo que Jesus fala, a questão de milagres... Ah, então, eu acho que... A questão de tudo mais é a questão de dentro. Eu entendi, então. Eu entendi, então. O que ele quis dizer aqui. O Dreamer, talvez, tenha... Talvez ele queira dizer que o seguinte... Que ele não acredita que Jesus morreu na cruz. Porque o que ele acredita é que Jesus não morreu na cruz. É assim como eu também. Então, acho que está explicado. Eu também não acredito. Ele não morreu na cruz. Mas aí você me pergunta... Mas aí você fala assim... Ah, mas a história conta que Jesus morreu na cruz. Ok. Mas se estamos lidando aqui com uma espécie de holografia, com uma espécie de jogo, tem que ter esses contrapontos. Tem que ter isso tudo aí que a gente vê... Que a gente... Tipo assim, que contradiz muitas coisas. Gente, senão não seria uma coisa assim... Uau! Com drama... Não, mas se a gente imaginar o que a gente está conversando aqui agora. Daqui a 100 anos pode ser uma religião. A Fer e a Pri são duas religiosas. No futuro... A gente morreu e alguém perpetuou isso. Sim. Então assim, a gente tem que ver a questão do Jesus corpo morreu na cruz. Eu vou dar só um exemplo. Mas a essência dele não morreu. Não morreu. Ele não morreu. Ó, eu vou dar só um exemplo. Pra poder ficar melhor pra entender. Digamos que a Fernanda acredita muito em Mestre Ascensionado e tudo mais. Então ela vai ter contato com Mestre Ascensionado, vai canalizar, vai sei lá o quê. Eu não acredito. Na verdade... Eu acredito em E.T. Tô brincando. Na verdade... Estão me pegando. Eu nunca tive contato com Mestre Ascensionado. Nada disso. Porque nunca... Não é que eu... Sei lá. Nunca bateu a sensação pra mim. Eu tive muita curiosidade sim na ufologia. E ainda tem até hoje através da mente dual. Lembrando que eu sou criadora. Lembrando que as experiências que eu tenho é criação minha. Tá? Que fique claro. Então assim... Fazendo uma analogia sobre o que você falou. Então a Fernanda pode canalizar. Pode... Por quê? Porque ela acredita naquilo. Então por exemplo... Se eu acredito... Só que tem várias coisas que ela pode acreditar e várias coisas que eu posso acreditar também. Por exemplo, se ela acredita em San Germán. Eu já vi gente falando bem de San Germán. E eu já vi gente falando mal de San Germán. Eu não sei quem é esse cara. Mas falaram bem. Eu já vi gente falando bem. Eu já vi gente falando bem. Eu vi o San Germán. É... Que ele passava... Sei lá. Queiram dizer que era trombiqueiro. Sei lá o quê. Então... Você tá entendendo? Aquilo que você acredita. Aquilo que você dá o significado. É aquilo que você vai experienciar. É aquilo que vai funcionar ali pra você. Vamos lá. Vamos pra pergunta... A pergunta que não quer calar. Olha só. Eu vi a questão do San Germán. Então alguém falou pra mim. Nossa, o San Germán eu canalizo a mensagem dele. Tá. Aí eu falava... Daí eu perguntei. Mas olha só. San Germán responde pra você como? Entendeu? Como ele falou pra você que ele era San Germán? Tipo, né? Ele apareceu na sua frente. Não. Eu senti... Eu ouvi a voz de dentro. Agora vocês. Não tem uma voz aí dentro também? Tipo, né? Todo mundo não tem uma voz aí que a gente fala... Tem gente que fala que o Capetinho falou lá na orelha. O Deusinho falou do lado. A gente não tem esse negócio aí. Essa voz que a gente tá... Essa voz que conversando com você o tempo inteiro. Não tem ninguém doido. Todo mundo tem essa voz aí. Gente, é essa voz aí que falou pra ele que era San Germán. Então porque ele ouviu falar que existia San Germán, de repente... Ah, e tamo canalizando o Bascar. Todo mundo começou a canalizar Bascar. Existe lá no vácuo quântico. Criou alguém lá... É Bachar. Né? Bachar? É. É Bachar. Bascar, né? Ah, é Bachar? É. Sim. Ah, tá. Igual eu tô te falando. Pra mim é Bascar. Pra você é Bachar. Entendeu? E aí... Já é outro cara, mano. Já fui. Ô, Marcos, você entendeu? Marcos, você entendeu o que a gente quis dizer? Você entendeu? Fazendo essa analogia aí de San Germán, que uns consideram uma pessoa super iluminada e outros consideram o contrário. É, mas quem perguntou não foi o Marcos, foi? Foi o Afonso. Ah, não, foi o Afonso, é. Desculpa. Então aquilo tá lindo que vai determinar a sua experiência. Quer ver uma coisa? Eu... Acredite no que se quiser. Você acredita no que você quiser. E saiba que você acreditar não será uma criação sua. Então, por exemplo... Sim. Eu muito... Eu acredito que Jesus casou com Maria Madalena. Ela teve filhos, etc e tal. Aí, quando eu abro meu Facebook... Isso aconteceu, de verdade. Quando eu abro meu Facebook, várias postagens de... Várias não, mas assim... Uma ou duas postagens lá contando a história de Jesus casado com Maria Madalena. Que achou num livro da Rússia, supostamente. Fique num apócrifo, supostamente. Ou seja, eu tô validando a crença que eu tenho. Então, mas hoje, o que que eu faço? O que que eu... Eu já entendi. Então, hoje, como funciona hoje? Aquilo que eu acreditar, aquilo que eu crio, eu escolho no que eu quero acreditar. Sim. Entendeu? Saiba que você é o criador. Saiba que você vai experienciar de acordo com a tua crença. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Se você acredita em extraterrestre, você sempre vai ter contato. Você vai... Ah, mas eu não tenho. Vamos lá ver no inconsciente. O inconsciente explica tudo, gente. Explica tudo. Tem muita coisa lá profundo. Talvez você acredite em extraterrestre, mas não tenha contato porque você tem medo. Talvez você acredite em extraterrestre, mas você viu um filme lá que você ficou tão amedrotado que o teu inconsciente tá mandando assim pra você. Eu acredito, mas eu nunca vou ter contato, porque eu me cago de medo. Não quero nem ver isso. Entendeu? Então, tudo vai validar a sua crença. Tudo. E esse negócio de modelos mentais é muito importante também, porque você vê a sua... É tipo assim, é como se tudo isso aqui é uma ilusão, ok? Então, se você acredita nessa ilusão, teoricamente, você tá dando poder pra ilusão. Então, assim, existem os modelos mentais, que é aquilo que tá assim na sua tela, né? A sua vista. Aquilo dali tá o quê? Tá te reprogramando o tempo todo. Ou seja, aquilo dali tá te dominando. Não é você que tá criando mais, você se tornou um criado. Por quê? Porque aquela realidade ali, pra você, é real. Por quê? Porque a tua mente dual, ela tá dizendo que é real. Por quê? Porque o tempo tá separado, então, pra até você ter essa percepção, demora um pouquinho. Então, pra você, aquilo tudo é real e você vai agir através de modelos mentais e de condicionamentos a vida toda, até que você chegue no ser. Aí você vai entender como é que a coisa funciona. Aí você entra numa profundidade, meu amigo, porque é caminho sem volta. Sem volta. Acabou. Quando você tem uma experiência como essa que a Fernanda teve, de se ver como um todo, né? Que é algo parecido com Samadhi. Talvez Samadhi, talvez aquele outro que é um nível acima. Ou como a minha experiência que eu tive no vazio, no nada. Eu não dou tudo e o nada ao mesmo tempo. Não vou dar nada. Acabou, acabou. Acabou, você não... Aquilo dali, a mente já não tem essa importância pra qual você daria pra ela, né? Pra qual você dava pra ela. A sua vida toda, né? A dualidade e tudo mais. Lembrando que ninguém é iluminado aqui, ninguém fica a vida toda na unidade. Isso não é assim que funciona. Não pense você que é assim, porque não é. Não é. É, porque você tem que imaginar que quando você tava lá, quando você se torna, você se torna, foi uma energia pura uma vez. E depois você foi se fragmentando e foi criando mais. Então você sempre vai estar em outro estado. Você vai lembrar, igual eu. Eu lembro, eu sei que a gente é a essência, né? Mas a gente vai trocando. Então agora, por isso que ele fala também, a gente fala também pra não se identificar aqui nessa questão do papel. Ah, eu sou namorada, eu sou casada, eu tenho cabelo liso, eu tenho cabelo laranjado. Não se identificar com essa realidade aqui, porque você não é essa realidade. Você está. E o importante é você ir mudando o tempo inteiro. Então, ah, eu trabalhava no banco ontem, hoje eu vou trabalhar no lixo. Mas esse processo, lembrando que esse processo de mudar é bem doloroso, gente. Por que que é doloroso? Porque você tá com a sua mente condicionada a ser de uma maneira. Mas não vai ser. Vamos criar que não vai ser doloroso. Vamos criar que agora... É, eu tô falando como eu fui. Por exemplo, eu que tinha um cabelão lourão que eu cortei aqui, né? Pra mim não foi doloroso, engraçado. Isso não foi doloroso. Mas eu vou falar outra coisa dolorosa. Uma coisa que foi dolorosa. Eu dormia de barriga pra baixo. Passei a dormir de barriga pra cima por causa da parestesia que eu tive na perna há um tempo... Um ano atrás. Um pouco menos de um ano. Então, por causa da parestesia, eu não conseguia mais dormir de barriga pra baixo. E o que aconteceu? Foi obrigada a dormir de barriga pra cima. Gente, foi um incômodo pra mim, porque eu passei anos dormindo de barriga pra baixo. Porque quando eu era criança, eu dormia e saia do corpo. Dormia e saia do corpo. Então, eu me habituei, pelo medo, pela escolha do medo, a dormir de barriga pra baixo. Porque assim eu evitava sair do corpo. Porque eu criei isso na minha mente. Se eu dormisse de barriga pra baixo, eu não ia sair mais. Então, eu passei a infância toda dormindo de barriga pra baixo. Então, quando eu tive a parestesia no passado, que eu fui dormir de barriga pra cima, foi insuportável. Fiquei três dias sem dormir. Até que eu me curei. Eu já contei a história da minha autocura aqui. Porque você tinha o desdobramento que você via, né? Tipo assim, a gente desdobra, gente. Toda noite, todo mundo desdobra. Todo mundo vai pra outra dimensão. Só que a Pri, ela tinha que... Saia consciente. Ela saia consciente. É a viagem astral. E aí, eu não sei bem se era astral, se é mental, se é não sei o quê, porque eu não sei diferenciar essas coisas. É, a sua é o mesmo efeito que o pessoal chama de viagem astral. É, mas parece que tem uma classificação, né? Tem uma classificação que eu não estudei. Mas você nasceu com essa facilidade mental. E aí, o que aconteceu quando eu me curei? Quando eu me curei da minha perna? O que eu fiz comigo mesma? Não vou dormir mais de barriga pra baixo. Então, eu durmo todo dia de barriga pra cima pra mostrar pra mim mesma que eu sou capaz. Às vezes, eu me pego no meio de barriga pra baixo, tá? Eu não vou mentir, não. Mas aí, eu pego e viro. Mas aí, você tem que ficar lá. Agora, você tem que ficar de barriga pra baixo e não desdobrar vendo pra você falar que não. Então, sabe quando você tem que mudar e você sente aquele incômodo gritando dentro de você? Mas você tem que mudar e aí é que tá o poder da vontade. Porque o poder da vontade, de acordo com o Albert Einstein, até postei outro dia isso aí, é mais poderoso do que qualquer força eletromagnética. Então, o seu poder de vontade é algo assim que vai te dar aquela força pra você ir além. Só que o nosso poder de vontade tá sepulto, tá? Eu tive que cavar lá dentro de mim até encontrar. Porque até então eu era aquela pessoa morna. E você sabe quando... Você já ouviu essa frase? Deus vomitará os mornos. Então, não seja uma coisa morna. Busque lá dentro de você aquela chama, aquela força da vontade que é a tua essência. Pra qualquer coisa, né? Aquela coisa poderosa que tem dentro lá de você, que faz com que você vá além do medo. Faz com que você dê o passo ali que você precisa dar pra poder sair daquela situação. Que é o sonho, né? Cara, você tem isso dentro de você. Você só precisa encontrar. Mas você só vai encontrar quando você se deparar com medo e falar assim, tudo bem, agora eu vou passar isso daí. Eu tô rindo que já vai dar 10 horas. Ih, eu falara que esse papo vai até de madrugada. Que vergonha, hein, Fernanda? A gente tá falando demais, né? Meu, hoje foi uma hora e meia. Só falta o vinho. Pô, e a galera tá... Até que sobrou aqui alguém. Depois de tanta falação... É, gente, mas é isso. Quando a gente começa a falar sobre criação, é inevitável. A gente fala bastante mesmo, porque a vida toda a gente cria, né? E cria só problema pra gente, né? E aí a gente percebe que a vida é muito mais do que isso. Que, cara, a vida é tão bela. É tudo tão... É tudo tão mágico. Mágico. Que descondiciona a tua mente. É quando você vai descondicionando a tua mente, você vai entendendo, né? Como é que é que funciona. É tudo muito lindo, muito mágico. Você vê beleza em tudo. Aí acaba certo e errado. Você começa a ver beleza em tudo. Como é que eu vou falar que uma coisa foi... A gente aceita tudo, né? É, como é que eu vou falar que uma coisa é horrível, cara? Se eu mesmo criei. É incongruente, né? Se eu falar que aquilo dali é uma bosta, eu tô falando o quê pra mim? Eu não sou criadora. Eu tô falando, eu tô afirmando pra mim. Eu não tô criando nada. Eu sou só vítima, eu sou criada. Sim. Eu tô falando pra mim mesmo. Então, quando você tem noção disso, você fala assim, não, eu nem posso cogitar a possibilidade de dizer que aquilo dali tá ruim. Aquilo dali tá bom, aquilo dali é uma bênção. Até que depois... Gratidão. Porque realmente é uma bênção. Sim. Mas não deixa a tua mente te controlar. Porque a mente vai dizer que... A mente dual, ela quer o tempo todo mostrar o quê? Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Isso daqui tá certo. A verdade tá aqui. A mentira tá aqui. Sim. Na unidade tem mentira? Tem verdade? Tem dualidade? Não. Tudo... Tudo é. E aí, quando você entende que a unidade é a tua essência divina, você vai se permitir ainda cair nessa da mente de coisas duais? Gente, eu tô falando aqui, eu não sou iluminada, não. Eu me pego na mente dual, sim, como qualquer outra pessoa. Mas eu assumilo essa questão de uma unidade como uma forma de vida. Então, eu tento levar pra dentro de mim como uma forma de vida e tento me voltar pro ser, que é onde realmente aquilo faz sentido. Lá dentro mesmo, aquilo dali... A coisa é de verdade, entendeu? É tudo é, né? É isso que a gente tem que saber. Que tudo que você tenta conhecer é uma coisa... Que tudo que pode ser conhecido não é o que é. Porque o que é não é conhecido. É o que você realmente é. O ser. O que você é, você é. É tudo. E tudo é possível. Não existe traficante. Não existe ninguém que é do lado negativo e positivo. O mal e o bem não existe. A doença. Não existe tudo é. Então, assim, se Deus é o todo, né? Ou seja, é uma única fonte. Mas eu ia falar uma outra coisa aqui que eu esqueci. Então, bom, resumindo. Não faz mais sentido pra você. Já que você entende que tudo é um, que tudo é uma unidade. Se você entender todo o conceito de Jesus, como Jesus falava sobre Deus, né? Ele dizia muito bem sobre isso. Ah, levante uma pedra e ali estarei. Ele fala em várias metáforas sobre isso, né? Que eu vou um com o pai. Ele fala isso o tempo todo. Só que foi mal interpretado. Mas, assim, se você começar a entender como é que é que funciona, aí você não se permite mais. Por quê? Porque você tá indo além da mente. Porque a mente tá lá. Dualidade. Dualidade pura. Mas aí, quando você vai, passa por cima da sua lente... Você suspende você. Você é como... Exatamente. Falou muito bem. É como se você estivesse assim. Você suspende o ser e o ser tá ali. E o ser que tá agindo. E ele que tá agindo. E ele é a unidade. Você vê tudo de cima, né? Você não vê mais ali. Vê tudo de cima. Vê tudo de cima. Então, assim... É isso, gente. Eu vou finalizar, então. Então, resumindo... Obrigada, Marcos. A ilusão da mente. A sua mente cria tudo. Tudo que você tá vendo. Tá vendo o ET. Tá vendo o lápis de cor. Tá vendo qualquer coisa que você criou. Você é responsável por aquilo. Esteja lá. Agradeça. Ou vivo ou ruim. Tudo tá pra te mostrar a sua criação. E aprenda com essa criação. Esteja na presença. Quanto mais aqui vocês estiverem. Quanto mais observação. Pensei. Senti. Chorei. Medo disso. Medo daquilo. Quanto mais vocês souberem disso. Nunca mais essas coisas peguem vocês. E derrubam vocês. Então, vocês criam tudo. Presença. A mente cria. E a mente tem poder. E tudo. O mínimo pensamento. Tá criado. E ponto final. O único sentimento. Tá criado. E ponto final. E assim as realidades paralelas vão se criando, né? E assim as realidades paralelas vão sendo criadas. Porque um pensamento que você teve aqui. Que você não criou. Ou porque você está criando em outro lugar. Então, quem me explica isso. A gente vai falar em outra live. Dos universos paralelos. Beleza. Então é isso, gente. Então é isso, gente. Obrigada. Beijo. Boa noite para vocês. Gratidão para quem ficou até a tarde aí com a gente, né? Ouvindo a nossa falação. Mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade. É genuíno isso. Tá? Beijo. Beijo a todos. Gratidão. Tchau. Tchau.